HISTÓRIA E INVENÇÕES GPS é uma sigla inglesa que significa Sistema de Posicionamento Global. No início da década de 70, as dificuldades sentidas pelos soldados norte-americanos no Vietnam revelaram a necessidade de aperfeiçoar os sistemas de localização existentes. E em 1978 foi então colocada em órbita o primeiro de uma constelação de 31 novos satélites chamados NAVSTAR. É esta a rede que ainda hoje utilizamos. Apesar de nascido no meio militar, o GPS expandiu-se e é hoje fundamental em inúmeros setores da atividade. Com destaque para a engenharia, geografia, transporte e desporto.